Nessa receita vamos usar 150 gramas de soda cáustica 98% de pureza dissolvida em 200 ml de água, temperatura ambiente 1 litro de óleo de frituras 100 ml de detergente Esse detergente serve para purificar o óleo 1 gru de óleo de frituras 1 gru de óleo de frituras 1 gru de óleo de frituras Assim que a soda se dissolver, misturar no óleo e bater. Pode bater durante uns 3, 4 minutos. Pessoal, quando ficar bem pastoso... Acrescente 1 litro de água fervente. Vai colocando aos poucos, misturando. Um litro de água. Pessoal, acrescentar 100 ml de álcool. Estou usando aqui o etanol. É um litro de água. É um litro de água. Vamos lá. Pessoal, o álcool não está espumando. Pode colocar mais 300 ml de álcool. Ao todo, nós colocamos meio litro, 500 ml. Minha vasilha está pequena. Mas depois eu vou colocar no amaior. Se houver necessidade, né? Por enquanto, enquanto der para eu bater, eu vou deixando aqui. Porque a vasilha, para a gente bater o sabão, quanto menor, é melhor. Assim que dê para a gente bater, né? Porque se colocasse em uma bacia muito larga, aí dificultaria. Ficaria mais pesado para a gente bater. Olha como ele está bonito. Olha a cor dele, hein? Pessoal, agora, deixar descansar algumas horas. Ou então, pode deixar descansar de um dia para o outro. No mínimo, nós vamos deixar umas três horas. Para que essa espuma acabe. E para a gente ver como é que está ficando. Então, vamos deixar. Deixar descansar. Para depois a gente voltar. Pessoal, depois do descanso. Esse descanso ou repouso do sabão é bom para que ele pegue consistência. Olha. Pegou o meu, ó. Pessoal, se quiser ele mais ralinho, coloca mais água. Mas com esse sabão aqui, que é a base para fazer sabão, detergente. Ele ficou uma... Deu uma consistência muito boa. Olha. Olha como ficou bom. Com um litro de óleo usado. Pode. Pode. E à medida que os dias vão passando, esse sabão, ele vai engrossando a cada vez mais. E rende bastante. Então, pessoal. É isso aí. Fica mais. Essa receitinha. De sabão. Base. Para preparo de sabão líquido. Preparo de detergente. Com um litro. De óleo. Óleo de frituras. Óleo usado. Ó. Então, pessoal. Agora é só guardar no... No galão. E à medida que for usando, pode colocar mais água para ficar mais ralo. Pode usar corante. Se houver necessidade. Ou deixe para usar como base. Então, pessoal. É isso aí. Fica mais essa receitinha para o nosso canal. E até a próxima. Se Deus quiser. Até mais. Fiquem com Deus. E aí. Tchau. Tchau.